Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre Boosteroid, os servidores estão sendo instalados no Brasil nesse momento da gravação do vídeo e talvez na época que você estiver vendo esse vídeo ele já esteja funcionando no Brasil. Então vou explicar pra vocês o que é o Boosteroid, por que os brasileiros estão tão animados com a chegada dos servidores em São Paulo, qual a vantagem do Boosteroid em relação a outros serviços de cloud e quais as desvantagens também do Boosteroid em relação a outros cloud. Quanto iremos pagar pra jogar, se teremos fila e se vale a pena assinar agora ou só depois do lançamento. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal e ficar aí pra conferir todas essas informações que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber, estão buscando pra saber se vale a pena ou não assinar o Boosteroid com a chegada dele no Brasil. Bom, inicialmente então, o que é o Boosteroid? Boosteroid é um serviço de cloud gaming parecido com o GeForce Now ou também até com o xCloud, mas ele tem suas características diferenciadas. Então o Cloud Gaming, pra quem não sabe, pra quem tá entrando agora, é um serviço de jogos em nuvem. Basicamente, Cloud Gaming se traduz em jogos em nuvem. E o que é a nuvem? A nuvem basicamente é um servidor que fica localizado em algum ponto estratégico pra atender várias regiões. A nuvem é um servidor onde se instala todos esses jogos, onde fica centralizado todos esses jogos, pra você poder jogar diretamente nesse servidor sem precisar baixar pra sua máquina. E assim, possibilitando jogar jogos em qualquer lugar, basicamente. Até na calculadora, é um exemplo, né? Calculadora não dá. Mas se você jogar no teu celular, né? Um celular, às vezes, que não conseguiria rodar, né? Muitas vezes... Cara, a maioria dos jogos ainda tá começando essa migração aí de jogos, grandes jogos pra celular, né? Por enquanto, o celular é feito pra jogos mobile mesmo, né? Jogos aquele tipo Clash Royale, né? Desse estilo, mas aos poucos, eles estão começando a trabalhar com desenvolvedoras pra tentar desenvolver jogos pro próprio aparelho. Enquanto isso não acontece, talvez isso vá demorar ou nem vá acontecer, você já pode jogar grandes títulos como GTA, Fortnite, Red Dead e outros jogos. Eu sempre trago exemplos parecidos, né? Mas é basicamente isso. Cyberpunk, né? Você pode jogar no teu celular, cara. Ou na TV Samsung sem precisar ter um console caro e sem precisar ter um console conectado na TV. Então, o Cloud Gaming é isso. Ele permite com que os servidores lá armazenem, né? Os servidores, por exemplo, em São Paulo, que tá chegando o servidor do Boosteroid, armazenem todos esses jogos e transmita pra milhares de pessoas, né? Que vão tá jogando seus dispositivos. Então, é como uma Netflix, né? Centraliza todos os jogos lá dentro. Só apenas transmite pra você. A diferença, né? Entre a Netflix e o Boosteroid, por exemplo, é que no Boosteroid você envia comandos, né? A Netflix você só clica pra executar, o filme começa a executar. No caso do Boosteroid, você precisa enviar comandos e receber esses comandos de volta, através da imagem, na sua televisão, no seu dispositivo, onde você estiver jogando. E essa diferença é um ponto crucial, né? Pra Cloud Gaming. Porque é por isso que os servidores do Boosteroid estão chegando no Brasil. Porque existe latência, né, cara? Os servidores não poderiam ficar lá em São Paulo. Até hoje a gente joga, tem vários testes aqui no canal. Mas tem uma diferença aí grande de latência, né? Então, você sente muitas vezes que você tá controlando o jogador, controlando o seu personagem. E você sente uma demora pra virar a câmera ou pra responder os comandos. Isso é devido à distância do servidor. O servidor estando em São Paulo vai reduzir significativamente isso. Então, é o que hoje são 100ms de ping, 120ms de ping. O que é o ping, né? É a latência, cara. Quando você envia o comando, ele vai pro servidor e volta. São 120ms pra ele voltar. O servidor estando em São Paulo vai diminuir pra 50, 40, 30. Dependendo da localização que você tiver no Brasil. O que vai ser um diferencial muito grande pra jogar os jogos aqui no Brasil. Então, basicamente, Cloud Gaming é isso. E o Boosteroide se enquadra nesse ponto. Então, eu vou explicar agora por que os brasileiros estão tão animados em receber o Boosteroide no Brasil, os servidores do Boosteroide. Basicamente, é porque os brasileiros, grande parte, né? Pelo menos do pessoal que acompanha aqui o canal, já sabe da qualidade do Boosteroide, né? Já testou e percebeu que, realmente, o serviço tem uma qualidade extrema. Mas falta um a mais, né? Que é essa questão da latência. Então, o brasileiro tá muito empolgado com os servidores do Brasil. Porque vai reduzir, como eu falei anteriormente, muito a latência, fazendo com que você jogue, né? Parecendo que você tá jogando localmente, né? Você tá com o GTA lá no servidor do Boosteroide em São Paulo, mas tá executando aqui como se você tivesse baixado na sua máquina. Isso vai acontecer. É o grande diferencial da chegada dos servidores no Brasil. E falando sobre a vantagem do Boosteroide em relação a outros serviços de cloud. Então, no Boosteroide não temos limitação de horas, nem de horas de sessão e nem de horas mensais. Isso é um grande diferencial comparado com o GeForce Now da Abia e até o GeForce Now americano, que também tem limite de horas. Esses limites de horas, né? Eles impedem que você continue jogando ou você tem que pagar mais, né? Pra conseguir jogar. Então, realmente, é um grande diferencial. Desde o lançamento, o Boosteroide sempre foi ilimitado. E o CEO do Boosteroide também já veio a público falar que, enquanto ele for CEO, o Boosteroide não vai limitar horas de jogo. Isso é muito bom. Um outro diferencial são os servidores 4K 120 FPS, né? A gente sabe que o GeForce Now americano tem. Mas, aqui no Brasil, vai ser o único servidor com 4K 120 FPS com um preço bem acessível, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a comparação aqui, né? De serviços de cloud. Vai dar uma olhada, você vai entender isso. Mas, realmente, é o único servidor, né? O único serviço que você vai poder jogar em 4K até no teu celular, se ele for compatível, né? 4K 120 FPS. Ou na TV Samsung, aqui no Brasil, né? E fazendo, utilizando VPN e tal, você consegue jogar, usar o GeForce Now americano. Mas, daí tem aquela questão, a latência, né? Os servidores estão lá nos Estados Unidos. Sendo que o Boosteroide vai ter os servidores aqui no Brasil, né? Já, como eu já mencionei, já foram, já estão em instalação, né? Devem ser liberados nos próximos dias. E, talvez, a hora que você está vendo esse vídeo, já foi liberado. E um outro diferencial é jogo. Jogos que você não encontra em outros serviços de cloud. Agora, eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui, né? Pra vocês terem uma ideia, eu deixei aqui nos meus jogos alguns. Temos aqui, ó, GTA V, da Epic Games. Red Dead Redemption 2, da Epic Games. Cyberpunk. Cyberpunk tem outros jogos, né? EA Sports FC 24. Tem no xCloud, mas o 25 não tem, né? Então, o 25 também está aqui. Os FIFA, né? Franquia FIFA, Multiversos. Tem vários jogos, a Fall Guys também, né? Tem muitos jogos, realmente, que você não encontra em outros serviços de cloud. E aí, é um diferencial, realmente, você ter aqui no Boosteroide. Então, com servidores mais próximos, pra você poder jogar esses jogos com uma latência menor. Um ponto interessante, também, a se falar, são as desvantagens, né? A gente fala muito em vantagens, mas tem que ser sincero, também, quanto às desvantagens do Boosteroide. E uma delas, realmente, é a distância dos servidores, que está sendo resolvida, né? Com a chegada dos servidores em São Paulo. Vai resolver muito isso. Todo o Brasil, basicamente, né? Talvez pessoas dos campos mais extremos do Brasil ainda tenham uma experiência um pouco inferior. Mas, nas áreas principais do Brasil, nas áreas que têm maior população, sul, sudeste, nordeste, vai estar muito bem atendida com esse servidor de São Paulo, do Boosteroide. E uma outra desvantagem, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês também, é o preço do Boosteroide, né? Ele é mais caro, sim, do que os outros serviços de cloud. E, nesse momento, ainda tem uma vantagem você assinar o Boosteroide, né? Uma vantagem sobre o valor original. Porque ele está trazendo aqui o valor antigo. Até o dia 3 de janeiro, se você assinar o Boosteroide, né? Aliás, até lá os servidores já devem estar disponíveis, né? Pra você jogar. Então, até o dia 3 de janeiro, 9,89€ é o preço antigo do Boosteroide, né? Que a gente vem trazendo aqui desde o início, né? Há dois anos atrás, esse preço aqui. Mas, o valor original, o valor atual do Boosteroide agora é 14,89€. Então, ele está um pouco acima, né? Já vai pra próximo dos 100 reais, mais ou menos. Se você, quando voltar pra esse valor dos 14,89€. Então, essa é uma desvantagem, realmente. Porque o valor é mais alto, mas ele acaba sendo compensado pelas vantagens, né? Porque servidores ilimitados, 4K, 120fps e vários jogos que você não encontra em outro serviço. Essa desvantagem acaba sendo compensada pela vantagem. Mas, obviamente, cada pessoa tem que fazer a sua avaliação se pra ele vale a pena ou não, né? Dependendo do seu orçamento, talvez, pra você os 100 reais não valha a pena. Mas, até dia 1, dia 3 de janeiro, o preço está muito próximo dos outros serviços, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui que, nossa página aqui, ó, comparecloudgaming, compare.joneses.com Se você vier nessa página, você consegue ver os valores atuais, né? Convertidos em tempo real do dólar, do euro, para o real. Então, você consegue comparar com os outros serviços de cloud o preço. E se a gente ver aqui, ó, o Boosteroide Uta está custando R$65,59. Muito próximo do xCloud, que está R$60, do GeForce Now da NVIDIA, que está R$63, do Abia, que está R$63, até o dia 3 de janeiro. O preço está muito próximo, com uma vantagem muito superior, né? 4K, sem filas e tal. Quando passar 1 de janeiro, né? Então, se você estiver vendo esse vídeo depois de 1 de janeiro. Aí, ele vai pra R$100, R$100 e pouquinho, né? R$98, mais ou menos. Aí, ele vai ficar, realmente, um preço superior aqui ao xCloud, ao Abia, ao GeForce Now da NVIDIA Priority. Mas, ainda assim, com vantagens de plano 4K, né? Então, ainda vai estar mais barato, por exemplo, do que o GeForce Now Ultimate da NVIDIA com servidores lá nos Estados Unidos. Então, tem que considerar isso na hora de avaliar também se você vai assinar ou não. Eu vou deixar o link aí na descrição dos comentários, pra você se cadastrar lá. Você não precisa assinar logo de cara, mas você pode utilizar esse link pra se cadastrar, conhecer o serviço e ver os jogos que estão disponíveis. Se o seu jogo preferido está disponível. Uma outra coisa que me perguntaram, né? Já que a gente falou do preço aqui, né? É se teremos um preço localizado, né? Então, o Busterod trabalha com preço global. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai pagar em euro esses R$9,89 atualmente, né? Então, provavelmente, não iremos ter tão cedo o preço localizado pro Brasil. Conforme a entrevista passada aqui no canal, com o pessoal do Busterod, eles falaram que fazem esse estudo, né? Essa avaliação, pagamento no Pix, essas outras formas de pagamento. Mas, por enquanto, realmente, o preço é global. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, vai pagar o mesmo valor. A diferença é que nós, aqui no Brasil, né? A nossa moeda desvaloriza e aí, às vezes, fica mais caro ou mais barato, dependendo do preço do euro, né? Quando o dólar sobe também, o euro também, às vezes, tem as suas oscilações parecidas, né? Na verdade, as duas moedas têm valores bem parecidos aqui no Brasil. Uma outra dúvida que o pessoal pergunta bastante também é se tem filas no Busterod, né? Então, já vi acontecer filas no Busterod, mas uma frequência muito inferior atualmente. Nesse ano, por exemplo, eu acho que tivemos fila lá no comecinho do ano, nas férias. Mas, foi bem pouca coisa, realmente, você clicava pra jogar, esperava um pouquinho e daí entrava. Aconteceu por um tempo, depois foi resolvido. Então, o Busterod tem a fama de ter muito menos problemas de filas comparado com o GeForce Now e xCloud. E não vem acontecendo nos tempos recentes, né? Com os servidores no Brasil, o pessoal tem o receio, né? De que muitos usuários migrem do GeForce Now da Ábia, dos outros países da região, da América Latina, pro serviço do Busterod. Mas, eu ainda acredito que vai ser difícil, né? Talvez, no lançamento, se tiver realmente uma repercussão muito grande, talvez os servidores possam ter uma certa dificuldade. Pode acontecer, tá? Eu já vi acontecer com o xCloud, com o GeForce Now. Então, isso não tá, né? Esse tipo de coisa, realmente, tá suscetível a acontecer. E aí, a gente vai ter que ter paciência, né? Se ocorrer. Porque são coisas que acontecem no início, né? No lançamento, e depois volta ao normal. Mas, uma outra questão também, que eu acho que vai garantir que não tenha filas, é o preço, né? Então, depois de 3 de janeiro, o preço volta ao valor antigo. E aí, realmente, ele fica menos acessível pra tantas pessoas ao mesmo tempo, né? O que vai dar uma limitada na quantidade de pessoas que vão conseguir assinar. Uma outra coisa importante, tá? Até o dia 3 de janeiro, se você assinar, você vai manter esse valor pra sempre. Eu tinha esquecido de falar, mas é importante. Esse valor de 9,89€, se você assinar até o dia 3 de janeiro, desde que você não cancele a assinatura, aliás, vai manter esse preço pra sempre por 9,89€. Só não pode cancelar. Então, é uma vantagem, realmente, muito interessante. As filas, como eu falei, com o preço mais alto, provavelmente vai limitar a quantidade de pessoas que vão poder assinar. Vai depender da quantidade de pessoas que assinaram até aqui, né? Até o dia 3 de janeiro, também. Da capacidade, da própria capacidade dos servidores, né? Eu fiz um questionamento também, em entrevista com o Busteroid, sobre essa questão das filas, né? Do xCloud. E eles responderam, né? Que a única forma de resolver isso, realmente, é com mais servidores, né? Com infraestrutura. Então, o Busteroid também já tá ciente dessa demanda, né? E são vários servidores dentro do Datacenter. A gente já viu algumas fotos deles aí. Vamos aguardar, também, o lançamento, pra ver como que vai funcionar essa questão. Vale a pena assinar agora ou só depois que lançar? Também é uma pergunta bem interessante de se fazer. E, realmente, vale a pena assinar antes ainda da chegada dos servidores, né? Antes do lançamento oficial. Ou esperar, realmente, dezembro, né, cara? Até o Natal aí. Eu acredito que semana que vem, pra quem tá vendo esse vídeo agora, talvez os servidores já estejam liberados, né? Espera liberar os servidores. Mas não espera até o dia 3, né, cara? Então, virou o ano aí. Assina o serviço pra garantir esse preço atual, que realmente vale muito a pena. E com todas essas informações que eu passei, eu acho que, sim, vale a pena assinar o Busteroid. E a gente vai ter muito conteúdo aqui, também, cobrindo, né, a chegada dos servidores no Brasil. Ainda quero fazer um vídeo testando o Busteroid, como que tá funcionando atualmente, ainda sem os servidores no Brasil. E pra gente até fazer uma comparação, apesar de ter inúmeros vídeos aqui no canal testando o Busteroid, e realmente funcionando bem, né? Mesmo com servidores fora do Brasil. Mas eu quero fazer um teste recente, né, antes da liberação dos servidores, pra depois a gente comparar com a liberação dos servidores a diferença que a gente vai encontrar no Busteroid com servidores locais, que certamente será gigante, mesmo o serviço funcionando muito bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver mais alguma dúvida, comenta aí, deixa o like, link do Busteroid na descrição dos comentários. Tamo junto, valeu e até a próxima!